Fala galera, aqui é o Avot do vídeo de hoje e estou trazendo novamente para o canal o joguinho de bolotas comilonas maneironas chamado Soul.io Os últimos vídeos foram um sucesso no canal, vocês estão gostando demais Então bora aqui escolher a nossa bolotona Ó, eu liberei essa skin maneirona aqui de 3 olhos Eu posso escolher qualquer cor dela Mas eu gostei muito dessa skin aqui, a bolota, a vesgona E é ela que eu vou jogar hoje Ela não é tão cara, porém muito legal Vamos comprar ela, quero mudar de cor, uma cor que eu gosto né Vamos jogar com a cor azulzona maneirona Vamos comprar também um nome diferente Um nome não, uma letra diferente E eu estava olhando, cara, eu gostei muito dessa daqui ó Comprar ela também, beleza, bora dar um play e bora jogar Começando aqui a partida, eu sou essa bolotinha azulona e vesga E o meu primeiro objetivo é chegar em primeiro lugar Depois conseguir chegar a 5 mil pontos Depois 10, 15 e 20 mil pontos Para bater o meu recorde no jogo que é 22 mil pontos Eu estou aqui com essa skin maneirona E o primeiro lugar tem apenas 2.300 pontos Ou seja, está até que fácil chegar a primeiro lugar né Vamos tentar rapidão, eu já estou com 170 pontos Eu preciso crescer bem rapidão Eu queria mesmo achar aquelas estrelinhas né Tem umas estrelinhas maneironas que dão muita massa cara Só que é bem difícil achar elas Se você gosta do canal, se inscreva no canal Se você gosta do vídeo, dá like no vídeo E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos seguindo, vamos seguindo A minha letra maneirona aqui mudada Ficou bem legal Velho, eu preciso achar aquela estrelinha para crescer rápido Está muito devagar Desse jeito, sem estrelinha é muito devagar crescer 520 pontos Aqui a estrelinha Peguei, beleza Ó, a estrelinha dá quase 500 pontos É muito boa mesmo Consegui comer esse amiguinho? Consegui Beleza, 1.200 pontos comi o Less Cara, a partir de 1.200 pontos A partir de 1.000 pontos Velho, a gente começa a crescer bem rapidão Está aqui o fantasminha A gente tem que tomar muito cuidado com eles Achei outra estrela 1.658 pontos E já estou em oitavo lugar Estou crescendo bem rapidão mesmo Tem apenas 8 pessoas que conseguem me comer Incluindo esse amiguinho ali Não, nossa, velho Pegue um monte de massa Só de raiva eu vou pegar isso daqui Ah, seu safado Mano, o fantasminha chegou Eu nem vi Ele comeu um monte de massa minha E voltei aí a 1.200 pontos Foge pra cá Só que eu ainda estou grandinho, né? Meu Deus, cara Pega esse amiguinho aqui Pega esse amiguinho aqui Beleza 1.700 pontos Já estou em sétimo lugar de novo Vamos pegar aqui o Laude Que parece o meu filho, né? Ele é da minha cor Um pouquinho mais claro Vamos atrás dele Ele está fugindo Só que ele vai se encrencar Vai ser agora Beleza Estou com 2.100 pontos Agora eu posso vir atrás do Bryce Ou do Harry Eu vou atrás do Harry, né? O Harry está bem rapidão Vamos atrás dele Até ele desistir Tome sempre cuidado aqui Com os fantasminhas Sempre lembre-se de ter bombas Porque as bombas Que vão te salvar Dos fantasminhas, cara Se você não tem bomba Você vai se lascar Pega aqui E vai atrás do JKDM Ele vai usar bomba É claro Esses caras só sabem usar bomba Come um Come outro E fica aqui do lado da estrelinha Pra gente conseguir Comer a estrelinha Beleza Agora solta a bomba Pra ele ficar lerdão E agora eu venho Não, ele está maior que eu ainda Caraca, foge dele Vamos comer o Akald aqui Vem Akald Vem Akald Cara, esses pequenininhos Parece que correm mais que a gente O Johnny Sempre de olho nos fantasminhas Em sexto lugar E daqui a pouco Entrei, entrei Agora eu estou no ranking Caraca, velho Ó, tem um fantasminha ali Tome cuidado com ele Tem outra ali Eu preciso achar Os putos O sexto Sétimo lugar, velho Que eu preciso comer eles Pra ficar gigantesco E você, Harry? Nossa, mano Você pegou o Harry Ele era meu, velho Menor, que engraçado Essa minha bolotinha Vesga Come, come Agora tem o Bryce Vamos correr pra cima Vamos correr pra cima do Bryce Eu vou pegar o Bryce, velho Consegui Uau, Howen Os nomes em inglês, né? Os jogadores em inglês Agora ele vai pegar o fantasminha E eu fujo dele Não, melhor eu fugir, né? Porque esses caras ali vão pegar o fantasminha E eu vou me lascar Caraca, velho Esse cara aqui Não, ele tá menor que eu ainda Tá bem próximo de mim Só que ele tá menor Deixa eu pegar o Howen aqui É só dar um impulso que eu pego ele Beleza Agora eu tô em primeiro lugar Boa demais Consegui chegar em primeiro lugar Primeiro objetivo Não, 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 não Eu não vi o fantasma, velho Fantasminha chegou do nada Eu nem vi Caraca, mano Vou vir aqui atrás do Houching, então Eliminei o Houching só com uma reladinha, cara Ai, seu espertão Nossa, foge Nossa, foge Foge, foge O cara tá gigantesco Velho, eu consegui chegar em primeiro lugar Chegou um fantasminha E me devorou Caraca, mano Que raiva Só que eu vou encurralar todos esses amiguinhos aqui, ó Inclusive esse cara aqui que tá grandinho até E ele se lascou Não, cara O cara pegou o fantasminha Velho, eu tô em segundo lugar Terceiro lugar agora Deixa eu tentar pegar aqui o fantasminha E ir atrás desse amiguinhos aqui Ou será que eu fico aqui na estrelinha? Eu vou ficar aqui na estrelinha Fazer o que, né? Roubou minha estrelinha Se lascou, velho Dois mil pontos Ele vai pegar o fantasminha Então eu fujo dele Nossa, consegui Beleza Caraca Nossa, velho Eu consegui chegar em primeiro lugar Fiquei em dois segundos em primeiro lugar E já levei Uma estrelinha Boa Vem, Charles Comi Vem, areu Vem, areu Nossa, tem um cara gigantesco ali É o primeiro lugar Sai Sai daqui, cara Olha lá Ele tá sendo devorado Eu consegui pegar ele Nossa Já o fantasminha já pegou ele Pera aqui, mano Ó Tô em segundo lugar Com quatro mil e oitocentos pontos Cinco mil pontos Segundo objetivo Completado Ó Aquele cara ali é o primeiro lugar Não Ah, mano Esse fantasminha pegou tudo a minha massa, velho Não deu tempo de fugir Agora eu voltei a mil e seiscentos pontos de novo Esse jogo é assim mesmo, galera É bem difícil Caraca, mano Pelo menos ainda eu tô meio grandinho, né Foge desse fantasminha Sai daqui, fantasminha Ele é gigantesco E eu cheguei em primeiro lugar durante uns dois segundos Meu Deus do céu Olha aqui, Joseph Vou te engolir agora, cara Não Ele tá grandinho ainda Ó Estrelinha Beleza Outra estrelinha Engoli Boa Voltei Tô vivão de novo, hein Tô grandão Novamente Vamos tomar cuidado com os fantasminhas Não quero vacilar novamente, cara É muito ruim você ficar gigantesco E vir um cara E te comer Um fantasminha E te comer Vou pegar esses dois aqui, ó Devora um Não, cara Eu não queria ter virado fantasma Agora eu vou ficar do lado desse amiguinho aqui, ó Só pra encurralar os dois, hein Se bem que esse fantasma aqui Viado Esse fantasma aqui vai me atrapalhar Iiii Vai encurralado Vai, boa Boa, boa, boa Tem fantasminhas aqui? Ainda não tem, cara Vamos, vamos, vamos Vamos colir, meu Deus Em primeiro lugar Ainda não O cara tá muito grande Ele tá com oito mil pontos Só que eu fiquei gigantesco já Agora eu consigo enxergar melhor os fantasminhas Vindo em minha direção Deixa eu pegar esse fantasminha aqui Porque eu quero dar uma andada pelo mapa E andar rapidão Será que eu tento ficar do lado desses amiguinhos aqui, hein Ficando do lado dos amiguinhos a gente consegue comer eles, né Só que ele vai pegar ali o fantasminha Então é melhor vir pra cá Vamos ficar do lado dessa estrela aqui Comi você, né Você comeu a estrela e eu comi você Foi em primeiro lugar, galera Objetivo completo novamente Primeiro lugar novamente, cara Caraca 7.655 pontos Ó um fantasminha ali Vamos fugir dele Ele nem vem pra mim Porque ele sabe que eu tenho muita bomba Homem, beleza Pega o fantasminha E vamos dar uma andada pelo mapa O será que eu tento ficar perto da Hannah aqui, hein? Ficar perto da Hannah aqui Aqui não Perdeu esse cara aqui, velho Vai, 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 vai Nossa, eu achei que eu tava perdendo Nossa, ele foi devorado O cara tá gigante ali, ó É um sordid Ele vai soltar bomba em cima de mim Ou será que ele não tem bomba? Eu acho que ele não tem, velho Não, seu espertão Caraca, velho Velho, esse cara é muito bom Ele tá jogando bem demais Vai, 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 vai Boa, consegui 8.900 pontos Mas ainda o cara tem 13.000 Ele tá na minha frente Pega o fantasminha Beleza Só que o cara não é esperto Se ele ficasse grudado em mim Ele ia conseguir me tirar muito ponto Vamos chegar a 10.000 pontos Meu segundo objetivo Que eu ainda não consegui completar Ai, por pouco Ai, agora como ele não Eu tô muito lento O primeiro lugar ali Ele tá gigantesco Meu Deus 10.000 pontos Segundo objetivo completo Agora eu pego a minha estrelinha Boa Vou pegar aqui Beleza Queria pegar aqui o segundo lugar, hein O primeiro lugar, né E o resultado tá bom, será? Ah Não, mano Eu fui engolido, velho Mano, consegui chegar a 10.000 pontos 11.000 pontos Joguei bem demais Consegui mais 10.000 pontos de moeda Muito obrigado por assistirem Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Valeu E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.